Vocês estão bons Gostando isso E Gente É hoje Bora com a gravatinha A pessoa contém achando tudo diferente Verdade a cabeça sentindo que cada dia é igual Quem sabe isso passa sendo eu tão constante Quem sabe amor E a chegada final Não vou dizer que tudo é uma novidade Ainda surpresas, mas eu sempre quero mais É mesmo exagero Validade Eu não te mostro cedo Me deixo em paz Não vou pedir a porta Pega como olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei Eu sou capaz Eu sou capaz Não vou roupa de um tempo Eu já não perdi mais Eu sou capaz Tá todas as mentiras A verdade Também está na porta Agora a porta está clangada A porta fechada Eu sou capaz Eu sou capaz Eu não tem Eu creio que você E o que você quer E o que você quer Escolher da Eu quis protetar a sua vida depressa Tanto nos caminhos sem fim De onde você não vem Meu coração na curva Batendo a paz de cem Eu vou sair nessas horas de confusão Gritando o seu nome entre os carros que tem em vão Quem sabe tanto assim? Você é pra mim Quem sabe tanto assim? Você é pra mim Onde te esperar? De nunca te esquecer As estrelas me encontram Antes de acontecer Olha a cidade onde morro Eu nunca vou Já não escondo a pressão Já me escondi demais Eu vou voltar pra todo mundo Eu vou pichar sua rua Por uma pena só fora de noite Comprecamente no ar Quem sabe tanto assim? Você é pra mim Quem sabe tanto assim? Você é pra mim Vão ver como alguém que só espera o meu amor A hora das coisas, a noite nunca me continuou Às vezes eu não soco, quando eu passo os braços Comentos que são erros e quem não abre o mar Você é agarrado e quando a vida alcança Sempre quer ser vital e viver o meu amor Escuto no silêncio que há em mim que basta O outro tempo começou, a gente vai acabar Não vou deixar o corpo levar Pela cidade só se quer A lua vai morar e se lutar E eu vou morar assim A lua vai morar e eu vou me dar E eu vou me dar A lua vai morar e eu vou me dar A lua vai morar e eu vou me dar A lua vai morar e eu vou me dar A lua vai morar e eu vou me dar A lua vai morar e eu vou me dar Obrigado.